Pouco importa neste momento o que é uma equação diferencial para você, tá? Pouco importa. Pô, professor, eu acabei de entrar na faculdade, o que é equação diferencial? Cara, você vai ver a equação diferencial no seu quarto semestre, dependendo da faculdade, terceiro semestre. Mas é uma equação onde tem uma função em suas derivadas. Derivadas você vai ver no primeiro semestre, tá? E esta é uma equação diferencial. Eu tenho uma função u, certo? Que depende de t e aqui tem essa derivada. Pouco importa tudo isso. O que importa é o seguinte, para resolver esse problema, eu preciso usar um método chamado de variáveis separáveis. Então, o que tem que acontecer aqui? Eu tenho que deixar tudo que é u de um lado, multiplicando pelo du, tudo que tem u, e tudo que tem t do outro lado, multiplicando pelo dt. Isso que eu tenho que fazer para resolver o problema. É isso que eu tenho que fazer. No final tem que integrar, que é uma coisa do cálculo, que você não sabe ainda, e eu não quero questionar, eu não quero falar nada do cálculo, porque você não sabe. Você vai entrar na faculdade ainda, certo? Você vai começar segunda-feira. E aí seu professor vai falar para você, olha, é o seguinte, eu só preciso que você faça uma coisa. manda tudo que é u para um lado, manda tudo que é t para o outro, separa tudo. Não pode ter misturado com t, misturado com u, e nem u misturado com t. E mais, tem que estar multiplicando pelo du, o du tem que estar no numerador, e tem que estar multiplicando pelo dt, o dt tem que estar no numerador, não pode estar na parte de baixo. Eu pergunto para você, você conseguiria fazer essa tarefa? Você conseguiria separar tudo que é um de um lado, tudo que é t do outro, e multiplicando pelo du e pelo dt? Essa é a minha pergunta. Essa é a parte da matemática básica que compreende esse exercício, de equações diferenciais. Se eu não conseguir separar isso, eu não consigo resolver o problema. Você seria capaz? Seja honesto para você mesmo. Coloca aí, sim ou não, se você seria capaz. Eu vou separar aqui para você. E aí você diz para mim se você conseguiria ou não separar esse cara. Para eu separar esse cara, eu vou fazer o seguinte, tudo que é u de um lado, tudo que é t do outro, certo? Então vai ficar assim, du, dt. Não, tem alguma coisa errada aqui. Peraí, 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 peraí. Não, tem nada errado não, tá certo. du, dt. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu estou vendo que eu tenho 2u e tu aqui, certo? Eu vou deixar o meu u em evidência. u vezes 2u dividido por 2, 2. tu dividido por ut, mais 2, mais t. Isso é matemática básica. Isso é um método de colocar em evidência, certo? Eu estou vendo que eu tenho agora 2, mais t, duas vezes. Ah, professor, mas agora você pôs o parênteses. Não muda nada se está com parênteses ou se está sem parênteses. Eu tenho duas vezes, 2, mais t e 2, mais t. Na verdade, eu vou além para você, vou além. Quantos professores deles tem aqui? Um. Um professor deles vezes um. Quantas canetas tem aqui? Duas. Duas canetas vezes um. Quantas canetas tem aqui? Quatro. Quatro canetas vezes um. Quantos 2, mais t tem aqui? Um vezes um. 2, mais t, vezes um. Por que eu estou colocando isso? Só para ficar mais claro para você. Você está vendo que o meu 2, mais t se repete? Se repete. Vou colocar ele em evidência. 2, mais t, vezes um, dividido por 2, mais t, dá um. 2, mais t, vezes um, dividido por 2, mais t, dá um. O que eu estou fazendo aqui? Deixa eu apagar certinho para não ficar borrado. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo todo um trabalho de matemática básica, de um negócio chamado fatoração, de um negócio chamado fatoração, para que eu consiga separar o meu u do meu t. Porque eu tinha dois, aqui não tem um nem t. Eu tenho esse dois u que não está misturado com t. Eu tenho esse t que não está misturado com u. Mas eu tenho esse danado desse t vezes u. E eu preciso separar, porque é tudo de um de um lado e tudo de t do outro. Por isso eu tive que fatorar. Professor, o que é fatoração? Fatoração é transformar em multiplicação. Foi isso que eu fiz. Todo esse negócio do meu lado direito aqui, 2, mais 2, u, mais t, mais tu, eu transformei em multiplicação. De 2, mais t, vezes u, mais um. Está transformado em multiplicação. E por que você aprende fatoração? Para conseguir transformar em multiplicação e manipular de forma que você precisa. Você está precisando disso. Eu estou precisando separar o t do u. Porque só agora eu consigo fazer o que eu queria, onde eu queria chegar. Onde eu queria chegar? Tudo que é um de um lado, tudo que é t do outro. du sobre u mais um, vem aqui embaixo. Estava multiplicando, vem dividindo. E 2, mais t, vezes dt. Agora eu separei. Uma salva de palmas para você. Está separado. Eu só consigo resolver este problema se eu fizer isso. Porque agora entra a parte do cálculo. Agora entra isso aqui. Eu tenho que integrar deste lado e integrar deste lado. Mas essa não é uma aula de equações diferenciais. Essa é uma aula para mostrar que você pode estar no início do início, semana que vem. Ou você pode estar no início do fim. Se você não souber fazer isso que eu acabei de fazer, você está no início do fim. Ou você acha que seu professor de cálculo vai falar para você que ele vai te ensinar a fatoração? Você acha mesmo? Você acha mesmo que seu professor vai chegar? Olha, e eu nem estou ensinando fatoração. Eu não estou. Isso aqui não é uma aula de fatoração. Eu só fiz o que tinha que ser feito, que era fatorar. E estou falando para você que eu tive que fatorar. Mas, pelo amor de Deus, se isso aqui fosse uma aula de fatoração, eu já podia parar de dar aula agora. Para quem é aluno da HELP que entrou na condição especial, pode entrar lá. Curso, matemática zero, módulo, fatoração. Lá está explicado, tim-tim por tim-tim, por que a gente fatora dessa forma. O que significa colocar em evidência. Por que eu venho dividindo. Tudo isso está sendo explicado lá. Isso não é uma aula de fatoração, pelo amor de Deus. Você está conseguindo entender o que eu estou querendo mostrar para você aqui? Eu só estou querendo mostrar para você aqui que você precisa da matemática básica para enfrentar o cálculo, a física, a geometria analítica. Que o seu professor não vai pegar na tua mão lá na faculdade e vai falar Não, aqui, bebê, você não sabe fatoração? Tá bom, estamos juntos. Vem aqui, eu vou te ensinar. Olha, tem vários tipos de fatoração. Tem método de colocar em evidência. Tem esse outro aqui. Tem aquele ali. Ele não vai fazer isso, meu querido.